Onde é o que é a minha vida? Quero vermos! Quero vermos! E aí, gente, cara, ouvinte! É só gente, cachorro! A nossa vida continua muito louca Numa dessas ainda eu estouro a boa Pra calar a boca desses comédia que fala muito Pra fazer o baile tremer geral vem cantar junto Tu já ouviu dizer que malandro não para Mas só deu tempo, mas um talento ainda tá na bola Os parceiro é só lazer, os bico é bigodada E se os comédia vir na reta vai voltar na bala Se os comédia vir na reta vai voltar na bala E se os comédia vir na reta Nossas ideias continuam de mil grau, de mil grau Nada mudou, nós é o Bronx original Como diz o negu ainda com porta de plágio, tem vários na lista É por essas e outras, meu mano, que nóis tá nas pistas É por essas e outras, meu mano, que nóis tá nas pistas Nós é relíquia da capital Dos tempos de Cabral Respeita aí quem nós fez por onde Um salve pros parceiro leal Pro estrutura original Que 2K20 a inveja passe longe Nós é relíquia da capital Dos tempos de Cabral Respeita aí quem nós fez por onde Um salve pros parceiro leal Pro estrutura original O 2K20 ao invés já passe longe O 2K20 ao invés já passe longe Hummm E aí que cano, bicho É só rir de cachorro Você é original Aplausos Aplausos O 2K20 ao invés já se usa Do que a gente se usa Aplausos 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 Obrigado.